Mas agora a gente vai para uma outra entrevista, onde a gente vai falar um pouco sobre a mudança no cânon do direito canônico que o Papa Francisco fez e agora está institucionalizado o acesso das mulheres ao Ministério do Leitorado e Acolitado. Na Carta Apostólica, em forma de moto próprio, Espíritos Domini, que foi divulgada nessa segunda-feira. O Papa Francisco estabeleceu que esses ministérios sejam, de agora em diante, também abertos às mulheres oficialmente, de forma estável e institucionalizada, com um mandato especial. Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos agora conversar com o Padre Leonardo José de Souza Pinheiro, que é assessor da Comissão de Liturgia da CNBB, para explicar mais sobre essa mudança. Padre, seja bem-vindo, uma alegria acolhê-lo aqui na TV Pai Eterno, para falarmos sobre essa novidade que amplia, de fato, e inclui mais e mais as pessoas nesse movimento de serviço da Igreja. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde a todos que acompanham o programa Pai Eterno, a TV Pai Eterno. Minha saudação, estou falando aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, minha saudação a todos. Minha saudação também à Caixa, à Porta Lupe, a todos que participam desse programa, desse meio de evangelização tão importante, tão querido, da nossa Igreja no Brasil. Padre Leonardo, eu quero começar pedindo para o senhor mandar um abraço para um amigo muito querido aí de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. É uma pessoa muito querida, que sempre manda uma mensagem, tem um carinho muito grande por ele, sempre com o encontro, ele faz questão de lembrar da nossa família. Então, depois, o senhor manda um abraço para ele, viu? Por favor. Pode deixar. Assim que eu estiver com ele, ou falar com ele, eu envio o seu abraço ao Dom Gil, nosso arcebispo aqui de Juiz de Fora. Ele também é a nossa saudação nesse momento. Eu queria começar pedindo para o senhor explicar, para quem está em casa, sobre esses dois ministérios, o Ministério do Leitorado e do Acolhitado. O que são e como é que eles participam da missão da Igreja, para que as pessoas que estão em casa entendam sobre o que nós estamos falando. Padre Wellington, eu acho que a gente precisa, primeiro, rapidamente lembrar o que é a palavra ministério. Porque, quando se fala do leitor, do acolhito, é importante a gente recuperar o sentido dessa palavra, que vem do latim, que significa justamente o serviço. A Igreja, ela é riquíssima nos carismas que o Espírito Santo suscita. Não é à toa que a carta que o Papa Francisco escreve, esse moto próprio, começa justamente com a expressão Espíritos Domini, fazendo referência justamente ao Espírito Santo, porque ele suscita tantos carismas. E uma vez que os carismas se colocam a serviço da Igreja, da comunidade de fé, das paróquias, das comunidades, eles são, então, reconhecidos, podem ser reconhecidos, instituídos ou ordenados como ministérios. Então, nós temos, desde a reforma litúrgica promovida pelo Vaticano II, a partir dela, mas, de fato, mais especificamente, em 1972, o Papa São Paulo VI, ele acolhe a reforma dos ministérios na Igreja, ele suprime as chamadas ordens menores, né, que existiam na época, o urstearato, o exorcistato, que todos os ministérios que aqueles que seriam ordenados sacerdotes recebiam antes das ordens maiores, que era o jaconato e o presbiterato. O Papa Paulo VI, então, ele suprime essas ordens menores e deixa somente essas duas ordens às quais você se referia, que é o tema da nossa conversa, o leitorato e o acolhitato, que são justamente o leitorato, é a Igreja que institui aqueles que proclamam a Palavra de Deus nas celebrações, com exceção do Evangelho, e o acolhitato, desculpa, seriam aqueles que exercem o serviço do altar, né, são mais próximos ali no momento da celebração no serviço do altar, podendo, inclusive, ser aqueles que distribuem a Sagrada Eucaristia e, consequentemente, levam a Eucaristia também aos doentes. Então, sucintamente, esses dois ministérios seriam isso. Padre Leonardo, antes dessa mudança do Papa Francisco, como era a participação das mulheres? Explica um pouco pra gente. Elas tinham acesso a esse trabalho, mas de forma mais discreta? Fala um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, o próprio documento, a própria Carta do Papa, diz que ele está institucionalizando algo que já existe na prática. E isso acho que é algo fundamental pra gente compreender. Trata-se de uma novidade do ponto de vista institucional. O Papa agora pega o Cânon 230, do Pódio de Direito Canônico, que resente aos homens esses dois ministérios. Eu me referia lá a São Paulo VI, que, em 1972, faz essa reforma. E, por causa desse documento do Papa Paulo VI, consequentemente, o Código de Direito Canônico reserva somente aos homens esses dois ministérios. E agora o Papa Francisco, ele não só propõe, mas faz a nova redação desse primeiro parágrafo do Cânon 230, colocando que agora todos os leigos, não exclusivamente os homens, mas todos os leigos podem receber a instituição do Ministério de Leitor e de Acórdia. Na verdade, nós sabemos, no nosso imenso Brasil, em tantos lugares que a gente conhece, e as mulheres já exerciam esse ministério. É muito comum você ir na celebração na sua comunidade, na sua paróquia, e ali a mulher exerceram o ministério da paz. Só que aqui o Papa abre a possibilidade também de receber institucionalmente um rito próprio, litúrgico, esse ministério. Até então, com a sua pergunta, Caísa, você dizia, né? Como que era isso até agora? Às vezes, nas comunidades, nas dioceses, eles recebiam esse ministério através de um rito litúrgico, mas um rito litúrgico, digamos assim, mais simples, que o próprio bispo, na sua diocese, realizava abençoando aqueles que seriam, por exemplo, ou aquelas que seriam ministros ou ministras da palavra. Agora, eu gostaria que o senhor pudesse explicar para quem está em casa, diante dessa fala do Papa Francisco, dessa modificação, muitas pessoas acolheram como se fosse uma grande novidade. É tudo isso ou seria um ajuste, por assim dizer, naquilo que a igreja já faz na prática? Eu acho interessante ressaltar, Paduelo, que o Papa Francisco, seja no moto, seja na carta que ele escreve ao cardeal prefeito da congregação da doutrina da fé, o cardeal Ladária, ele remonta, acho que, dois dados fundamentais para ajudar a gente a compreender. Primeiro, ele diz, o Ministério do Leitor e do Acólito não está ligado de forma privada ou exclusiva ao sacramento da ordem ou ao Ministério Ordenado. Ele diz, é necessário recuperar a condição bonita do sacerdócio batismal de todos aqueles que receberam o sacramento do batismo, inclusive a própria condição real, pelo batismo. Todos nós podemos e devemos sermos anunciadores da palavra de Deus e estarmos ao serviço do altar, do corpo místico de Cristo. Então, o Papa recupera isso, dizendo, aqui nós estamos, de fato, valorizando o sacerdócio comum de todos os fiéis, portanto, não é algo exclusivo do Ministério Ordenado, que continua tendo aquilo que é próprio do seu Ministério, próprio daquilo que é do diácono, do sacerdote e do bispo, do Ministério Ordenado. E outro dado fundamental também que o Papa reputera é que nos últimos tempos, sobretudo no sínodo dos bispos, se fala muito da importância, aliás, desde o Conselho Vaticano II, e a partir dele todos os sínodos, o sínodo da palavra, o sínodo da Eucaristia, da importância de valorizar o papel dos leigos na vida e na missão da Igreja. Então, eu acho que não se trata, propriamente, digamos assim, de uma novidade, porque na prática, na vida das comunidades, na vida das dioceses, isso existia. Mas aqui o Papa recupera esses dois dados fundamentais, que não se tratam, propriamente, de novidades, mas é algo que a gente, para o nosso tempo, e para os dias, para as realidades, para os desafios da evangelização que temos, é algo fundamental. Recuperar aquilo que os bispos pediram nos últimos sínodos, e, sobretudo, redescobrir a importância do sacerdócio batismal que todos nós temos na missão da Igreja. Padre Leonardo José de Souza Pinheiro, assessor da Comissão para a Liturgia da CNBB, eu quero agradecer o senhor ter reservado esse tempinho na sua tarde, dessa quarta-feira, para falar com os telespectadores aqui da TV Pai Eterno, e nos aproximar, de fato, de mais uma decisão de aproximação do Papa Francisco, para com as nossas comunidades, para com os nossos fiéis, e, assim, de fato, fazer-nos redescobrir o sentido ministerial do serviço na Igreja. Muito obrigado, viu, padre? Nada, é uma alegria, agradeço a oportunidade, lembrando agora que esse motopropo do Papa foi algo muito recente, foi dia 10, hoje estamos no dia 13, né? Então, o próprio Papa, na carta, ele diz que agora precisam ser dados os caminhos, né? Nas conferências episcopais, na própria prefeitura, na congregação para a disciplina e a celebração dos sacramentos, então, muitos passos ainda serão dados a partir dessa nova orientação do Papa. Meu abraço, Taduelito, a você, a Cais, agradeço a oportunidade de estar aqui, e a todos os queridos espectadores aqui em Vídeo Fora, são muitos e muitos que participam desse programa aí do canal da TV. Meu abraço. Até a próxima, abraço.